Lando Norris justifica o porquê de não ter ido para Red Bull ao lado de Verstappen e, consequentemente, ter renovado com a McLaren. Entrevista bem legal do Norris, vamos comentar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Lando Norris deu uma entrevista muito legal para a Sky Sports F1. O canal da Sky Sports é bloqueado aqui no Brasil, então se você não conseguir assistir lá pelo YouTube deles, vai no Twitter da Sky Sports F1, que lá você consegue clicar no link da entrevista completa, só clicar no play que você consegue assistir. Foi assim, por exemplo, que eu consegui ver o Lando Norris falando pela Sky. Mas o interessante aqui dessa entrevista dele são as justificativas para a permanência na McLaren e também para, obviamente, não ir para Red Bull, já que se falou muito em Norris, principalmente após a declaração pública do Real Multimarco de que eles gostariam de contratar o Norris e de que teriam até mesmo contactado o Norris para, quem sabe, em 24 mesmo, ser o companheiro do Verstappen. Antes de adentrarmos mais ao assunto, lembrando a vocês que temos a Paddock BR e nossa parceira, cupom Ressaca F1 te garante desconto e frete grátis, camiseta 100% algodão, cada camiseta conta uma história, não é simplesmente uma estampa bonita, apesar de já serem lindas. Tem novos modelos, deem uma olhada, o link está aí na descrição. Tem também a Amazon Produtos Selecionados aí embaixo para vocês e um link geral para você comprar outros produtos e tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Então, se você entrar por esses links, eu agradeço muito, de verdade. Vamos, então, falar aqui do Lando Norris. Falando de trechos específicos, Norris fala que confia muito nas pessoas que estão na McLaren, confia na mentalidade da equipe, no approach, na forma com que a equipe lida com as situações, já conhece as pessoas, sabe da capacidade da equipe, do técnico, de tudo aquilo que eles reforçaram nesses últimos anos. Então, ele acredita que sim, pode avançar mais ainda com a McLaren e, por isso, renovou com a equipe. Só que, em um determinado momento, ele fala que sim, teve conversas com outras equipes, o que é normal, isso não é nenhuma novidade, não é também algo de explodir cabeças, porém, devemos dizer que a negociação com a Red Bull é a que mais chama a atenção. E é aqui que a conversa fica bem interessante. Lando Norris justifica a sua não ida para a Red Bull como não sendo inteligente querer bater de frente com o Verstappen lá. Ser companheiro do Verstappen na Red Bull, que é uma equipe que ele já está confortável, não seria inteligente. Ele coloca a Verstappen como sendo o melhor piloto do mundo atualmente e fala que todo piloto precisa de um tempo para se adaptar ao carro e tudo mais, então não seria a melhor coisa a se fazer você ir para a Red Bull onde o Verstappen já domina, porque, com certeza, pegando a fala dele, dá a entender que, com certeza, você tomaria um pau do Verstappen. Mais ou menos, talvez, o que aconteceu entre Norris e Piastri na temporada. O Piastri teve lampejos, mas por ser um cara que ainda não está acostumado com a equipe, com o carro, aquela coisa toda, você vê que ele teve, sim, as suas osciladas. Então, talvez, a gente consiga até fazer esse paralelo na própria McLaren. Só que aí, obviamente, algumas pessoas já estão pegando essa fala do Lando Norris e colocando da seguinte forma, está admitindo que tem medo do Verstappen e que não vai bater de frente. Lembrando que o Norris também já recebe algumas críticas há um tempo por, nas batalhas contra o Verstappen, ele não defender, não atacar, enfim, ele ficar mais passivo nessas batalhas contra o Verstappen. E aí entram dois lados da história, porque você tem, sim, dois lados que precisamos analisar friamente. O primeiro lado é de que é, sim, um tanto quanto desapontante um piloto de alto nível falar que não gostaria de bater de frente contra um outro piloto de alto nível. Tem também um momento em que o Norris coloca que nem mesmo o Verstappen, de alguns anos atrás, venceria o Verstappen atual, fazendo aquela analogia de que o Verstappen está num nível tão absurdo e ele evoluiu tanto em pouco tempo que você não tem, basicamente, rivais a um nível dele. É desapontante eu ver esse tipo de coisa, porque esperamos que os pilotos de alto nível batam de frente com quem for. Você tem um Hamilton batendo de frente ali com o Alonso na McLaren, você tem uma dupla formada por Buttering e Alonso ali na McLaren, posteriormente, alguns anos depois, você vai ter a dupla Alonso-Haikkonen também, Vettel-Haikkonen na Ferrari, Button-Hamilton, que naquele momento em que inicia a parceria na McLaren eram os dois últimos campeões mundiais. Você vê que a McLaren gosta de colocar dois alfas, você vai ter o famoso Seniproche também. Então existem exemplos de pilotos grandes brigando com outros pilotos grandes na mesma equipe. E aí fica aquele gostinho de que, olha, o Norris está com um certo medo, um certo receio, ele não se garante contra o Verstappen. E eu tenho falado aqui no canal que, ultimamente, eu tenho achado o Norris um piloto que me passa mais segurança para uma possível briga contra o Verstappen, claro, em equipes distintas. Porque, querendo ou não, ele está arriscando ao ficar na McLaren. Foi o exemplo que citei no vídeo recente de que Norris e Leclerc estão arriscando bastante ao se vincularem por muitos anos com as suas respectivas equipes, porque é aquela aposta que é o seguinte, se eles ganham títulos pelas suas equipes, vão se tornar lendas. Mas se não ganharem títulos e passar o timing deles, aí vai ficar aquele estigma de pilotos que fizeram escolhas erradas. Para você ver que o Alonso tem dois títulos mundiais, mas é considerado um piloto que faz escolhas erradas. Então você vê como existe uma pressão nesse tipo de escolha, só que nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que Ferrari ou McLaren domine aí a Fórmula 1 nos próximos anos. Nós não sabemos. Fato é que não caiu muito bem para parte do público essa fala do Lando Norris de não querer bater de frente com o Verstappen. Por outro lado, há de se compreender que nenhum piloto alfa, por mais que eu tenha acabado de falar para vocês que tem pilotos que batem de frente com outros alfas, mas nenhum piloto alfa quer ter uma equipe onde ele tem que dividir as atenções com outro piloto alfa. Ele quer ter uma equipe onde ele vai ficar mais tranquilo na dele com um segundo piloto ali para poder ajudar ele. Então todo piloto alfa quer ter um escudeiro para que então somente o alfa dispute o título. Não sei se o Norris está pensando em fazer do Piastre um escudeiro porque o Piastre chega com uma credencial muito forte. O Piastre não chega na Fórmula 1 com aquele papinho de vou aprender, não sei o que. Não, ele já chega assim falando eu quero bater de frente, tanto é que venceu uma sprint e tal. Teve uma temporada bem sólida para um piloto que está tendo esse selo de prodígio. Então no final das contas para o Lando Norris faz sentido ele querer não ir para o local onde o Verstappen já domina porém qualquer uma das duas escolhas dele seriam entre aspas muitas aspas me entenda aqui ruim porque ou ele estaria ao lado do Verstappen na Red Bull ou ele vai estar do lado do Piastre que tem tudo para ser um dos alfas também. Então vale a pena isso? Essa nova geração tem se mostrado muito talentosa talvez a mais talentosa em muitos anos. Você tem o Verstappen o Norris o Russell o Leclerc você tem ali correndo por fora pilotos como o Gasly como o Ocon você tem o Piastre que está chegando agora também com uma credencial muito forte você tem o Albon que também está correndo ali por fora tem o Sainz é uma geração muito forte é uma geração de pilotos talentosos é uma geração que não vai ser fácil se você tiver carros parelhos brigar de igual para igual não é uma geração em que você só tem um ou dois pilotos muito acima de todo mundo como aconteceu num passado recente da Fórmula 1 o pessoal reclamava muito que o Schumacher corria sozinho por exemplo então esse tipo de coisa acaba fazendo sim parte da avaliação o Norris não tem muito para onde ele ir onde ele consiga um escudeiro então dos males ele escolheu o menor que foi ficar na McLaren a equipe em que ele já tem todo o apoio que ele já conhece que ele sabe como funciona e que deu um salto de performance nós precisamos dizer isso hoje a McLaren inicia o ano como uma equipe que passa mais segurança para o público claro o piloto é que vai saber lá dentro mas para nosso público a McLaren passa muito mais segurança do que uma Mercedes ou uma Ferrari porque a McLaren conseguiu melhorar e já tem uma base muito sólida enquanto Ferrari e Mercedes ainda vão modificar seus carros então o que nós estamos citando aqui é uma decisão do Norris que pode ser levada para qualquer um dos dois lados seja pelo medo do Verstappen seja pelo lado da inteligência de olha eu não vou me meter com o cara lá porque eu posso fazer o meu aqui se a McLaren me entregar o carro que eu quero eu posso bater de frente com o Verstappen que está lá na Red Bull é um assunto que eu considero complexo e tento entender os dois lados da história é desapontante o cara não querer ir contra o outro alfa fica parecendo que está com medo sim por outro lado você entende que o alfa quer ter o escudeiro se ele vai conseguir fazer do piastro o escudeiro dele isso é uma outra história e nós vamos ter que esperar para ver mas fato é que a entrevista do Norris já foi muito esclarecedora sobre a mentalidade de um piloto de Fórmula 1 e eu acho que vale muito a pena você assistir lá no canal da Sky Sports F1 então é isso eu quero saber a sua opinião aí nos comentários não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1 vamos continuar cobrindo a Fórmula 1 todos os dias um grande abraço valeu e falou e falou Obrigado.